A Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo um vídeo aqui, um vídeo que, claro, vou fazer de forma entristecida, mas eu não poderia, como um homem que teme ao Senhor, deixar passar em branco tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro e principalmente no Brasil. Eu tenho dito que Deus está se movimentando de uma maneira diferente nos últimos tempos, colocou a gente numa quarentena para que muita coisa pudesse ser modificada. E eu tenho observado que tem uma área que Deus está realmente fazendo valer sua justiça, levantando homens, mulheres corajosos para declararem e abordarem pecados ocultos gravíssimos que graçam. Esse graçom é com dois S, graçam no meio da igreja brasileira do mundo. Então, eu lembro de uma palavra de Isaías, Isaías 1, ele vai falar de uma nação rebelde. E eu diria que eu poderia transliterar isso como uma igreja rebelde também. Nós temos visto aí, e Isaías vai dizer assim, ouçam, chefes de Sodoma, a palavra do Senhor, e vocês, povo de Gomorra, atentem-se para a lei do nosso Deus. Deus diz, Senhor, estou farto dos vossos sacrifícios, não quero mais gordura de bezerros servados, não quero ver mais o sangue do vosso holocausto, novilhos, cordeiros e bodes. Venha a minha presença. Então, Deus estava aqui muito chateado com os pecados que a nação de Israel estava cometendo. E ele diz que daqui em diante, quando vocês orarem com as mãos estendidas para o céu, não olharei nem escutarei nada. Ainda que se multiplique as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos são as mãos de assassinos, estão manchadas com sangue de vítimas de inocência. Ele vai dizer assim, no verso 16, ó, lavem-se, limpem-se dessa sujeira, dessa maldade, voltem-se para a prática do bem, voltem a ser justos, voltem a ajudar os oprimidos, os ófras, as viúvas, voltem-se para a santidade. Bom, eu estou falando tudo isso porque cada dia que eu abro os noticiários, a gente acaba encontrando alguma coisa relacionada a pecados de pastores no mundo inteiro. Não estou falando só de Brasil, não. E envolvendo igrejas grandes, né, líderes assim, com muita audiência na internet, líderes assim, que aos holofotes do mundo estão no auge, né, estão lá nos grandes pedestais e semana passada eu ouvi uma live de um pastor aqui do Brasil que denunciou aí mais ou menos uns 30 pastores, né, líderes de igrejas evangélicas, algumas grandes, né, que estão envolvidos direta ou indiretamente com a imoralidade sexual. E isso reflete uma decadência moral que entrou como aquelas raposinhas da vinha nas igrejas, né, e isso foi sendo colocado muitas vezes debaixo do tapete, foi se colocando esse lixo, né, para não gerar escândalo, ah, não crie escândalo, não faça isso, não exponha, e muitas mulheres, muitos meninos, muitas meninas foram defraudados, foram atacados por esses lobos travestidos de pastores, né, então assim, é muito triste ver ministros do evangelho de Cristo Jesus envolvidos nessas iniquidades. Então, a gente fica aqui, realmente, num misto de tristeza, de temor, tremor diante de Deus, decepcionado, frustrado mesmo, né, como o profeta Isaías denunciou. Em outro texto, Isaías vai dizer assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Então, assim, é um mundo de imundícia, né, há um mundo oculto por trás dessa, dessa placa chamada gospel, muito triste, de pastores casando-se, uma atrás da outra, largando as suas esposas para ficar com mulheres mais jovens, né, abandonando a família, criando teologia progressista nova, criando versículos bíblicos, perdão, para justificar divórcio, né, criando situações, eu já ouvi de um pastor, para você ter uma ideia, a minha mulher estava endemoniada, então eu tive que largar ela, não tem base bíblica, né, é uma outra oportunidade, vou falar um pouco sobre essa área aqui de divórcio, como a Bíblia trata essa questão, então, mas hoje eu quero me focar nisso aqui, né, dessas, dessas questões, Jeremias também, conhecido como profeta chorão, ele diz, né, que o homem é enganoso, né, ele diz assim, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem hoje conhecerá, né, às vezes o cara está atrás de um púlpito, é, é, falando de Deus, falando amor e tal, mas por trás, na sua casa, ele agride a sua esposa, ou ele é violenta a esposa, violenta filhos, ele é, ele é pedófilo, ele é pornográfico, né, ele dá lugar a Satanás, então, porque o homem é fraco, e até na, até na, mesmo na disposição de servir a Deus, ele, ele deixa, muitas vezes, brechas para ser perverso, enganoso, como afirmou o profeta Jeremias na Bíblia, então, é, eu costumo dizer que, a maior falha de um pastor, é, é subestimar o pecado, subestimar a força, né, que Satanás tem, para lançar seta, dados inflamados, né, e muitas vezes, ele usa do poder que ele tem de púlpito, achando que ele é invencível, que ele é o melhor, eu tenho tido, assim, muita preocupação com pastores, que estão muito nos holofotes, sabe, então, assim, é, esses tem sido mais assediados, por, pelo, pelo inimigo, pelo capeta, pelo Satanás, pelo encardido, diabo, quem você quiser dar o nome, e, e eles, muitas vezes, não suportam essas investidas, exatamente, porque, é, criam uma arrogância, uma soberba, isso a gente vê nas falas, muitas vezes, ele está falando, ele não está percebendo, eu conheço pastor aqui, que eu conheci há 10 anos atrás, era, era uma pessoa, hoje ele é outra, completamente diferente, depois que ele foi fazer, aquelas técnicas de marketing, chamada embalto marketing, aí, na internet, ganhou muitos seguidores, ou com prosseguidores, enfim, e agora, o jeito dele falar, já é diferente, ele é arrogante, porque está ganhando dinheiro, ele, ele, ele fala com soberba, ele nem percebe, mas ele é soberbo, né, até eu falar, é, alguns eu não, não sigo mais, alguns eu realmente, deleitei, não me interessa o que eles falam, não me interessa, a liturgia que eles defendem, e a teologia que eles defendem, né, eu tenho, o direito de, é, não querer ouvir qualquer coisa, é um direito meu, né, por enquanto eu ainda tenho esse direito, então, é, o importante é saber de que, é, ninguém, ninguém, ganha uma guerra contra Deus, ninguém, né, os céus estão assistindo tudo isso, Deus está vendo tudo, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e, e lembrar os pastores, aos líderes, aos missionários, as missionárias, os evangelistas, né, aqueles que estão ocupando, posições de liderança nas igrejas, de que, todo dia, nós somos testados na nossa santidade, todo dia, né, é, todo dia, o inimigo vai lançar setas, vai lançar dardos que voam, e, pra, tentar tirar de você, porque quando ele derruba um líder, ele derruba um monte de gente juntos, né, e aí, isso é muito triste, é, uma coisa certa, direta, né, o homem cai, Deus pode até o levantar, né, porque o salmista vai dizer, que o Senhor ampara todos os que caem, levanta os que estão prostrados, agora, a prostração aqui, ela é típica de quem se arrepende, arrepende verdadeiramente, sente o amargo, ou amargor, da, da, do arrependimento, e não é remorso, é bem diferente, então, todos, tem acesso, a, a esse perdão de Deus, né, mesmo os pastores, pedófilos, pastores abusadores, abusadores psicológicos, das suas esposas, né, e, claro, se eles se arrependerem, né, então, Deus, eu creio, que ele está fazendo uma grande chamada ao arrependimento, né, é, lá em Provérbios 24, 16, vai dizer assim, pois, ainda que o justo caia sete vezes, tornará-se a erguer, então, é possível que esses pastores se erguem? Sim, é possível, é possível, mas eles precisam praticar o arrependimento, e a gente vê em algumas respostas da internet, que não tem arrependimento, né, na verdade, existe aí, né, uma tentativa de, de dizer, não, eu não fiz, eu deixei de fazer, enfim, então, a gente tem que estar muito preocupado, é, orando muito pela igreja brasileira, que está passando por essa, por essa situação, pela igreja mundial, que também está passando por essa situação, e, e não ficar só atacando, muitas vezes, aquele que denuncia, porque às vezes é preciso, que haja um, uma exposição, para que, é, algumas pessoas se toquem, eu costumo dizer, de que, eu vou dizer aqui, que se desses 30, que foram expostos, né, é, o fato, de os nomes deles, terem sido citados, né, é, se isso, gerar em outros, 10 mil, 20 mil pastores, a mesmo temor, o mesmo tremor, e que eles consertem-se diante de Deus, já será uma grande vitória, né, então, eu, costumo dizer, de que, nós precisamos contar, com a ajuda muito preciosa de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para que nos levem, né, e levem esses pastores, e outros pastores do Brasil, outros líderes do Brasil e do mundo, a cumprir Tiago 5,16, né, portanto, confesse os seus pecados, uns aos outros, e olhe uns pelos outros, para serem curados, né, para que Deus possa curar, porque a oração do justo, é poderosa e eficaz, para gerar a cura, então, nós temos que, não esconder o sol com a peneira, né, como Isaías fez, né, ele denunciou, o pecado de Israel, ele denunciou, as vergonhas de Israel, eu brinco, muitas vezes, que Deus é um Deus, que levanta, sai, e mostra a nudez, a nudez, aí, aos pecados, e ocultos, que estão por aí, né, muitas pessoas abusadas, menores abusados, mas assim, é uma lista, cada dia que você abre aí, as páginas de jornais, ou do Facebook, ou de onde você acessa, tem lá, denúncia contra pastores, contra líderes, isso é muito grave, né, então, eu não posso fazer justiça, com as minhas mãos, né, o que a gente pode fazer, é se colocar à disposição, desses pastores, para serem tratados, né, mas tratados, é, que eles principalmente, vão para longe dos púlpitos, vão se arrepender, vão realmente, botar a cara no pó, se prostrar diante de Deus, pedir perdão, né, para que, é, eles sejam restaurados, a nossa, a nossa, é, visão, é que eles podem ser restaurados, e não é só pastor não, tá, cantor gospel, e olha, é, é, a coisa é muito mais preta, é muito mais tenebrosa, é muito mais nojenta, do que você pode imaginar, tá, muitos pecados, mas muitos, né, porque o dinheiro, esse é o problema, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e é mesmo, então assim, eles vão ganhando dinheiro, isso vai subindo a cabeça, e Satanás é especialista nisso, né, aí Satanás começa a apresentar as bandejas dos prazeres do mundo, então lembra lá o que Jesus vai dizer, de que adianta ganhar um mundo, se você perder a sua alma, de que adianta ganhar um mundo, se você vai perder a sua salvação, então, a gente precisa ficar, é, muito, muito ligado nisso, né, pedir Deus para ter misericórdia, graças a Deus, eu estou fazendo 34 anos de casado, com a mesma mulher, tenho filhos maravilhosos, tenho um altar de casamento, é, hoje, completamente entregue a Jesus, né, desde o dia que eu falei, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu casamento, governa tudo isso, para que eu possa, suportar, todas as coisas, em Cristo Jesus, e, e casamento, em relação a dois, é uma renúncia, uma renúncia diária, todo dia, você precisa colocar-se, atrás da cruz de Cristo, clamar pelo sangue de Jesus, e pedir que ele venha te ajudar, a cumprir aquilo, que Deus te entregou, porque casamento é um só, não me venha com essa conversa, de que Deus liberou, esse monte de casamento, porque não é assim, casamento é uma aliança perpétua, né, existem poucas razões, para que você possa, sair de um casamento, né, e, e essas razões, são todas na Bíblia, as que estão na Bíblia, eu creio, eu aplaudo, eu ajudo, eu até oriento, as que não estão na Bíblia, não conte comigo, porque, eu, sou daqueles que creem, diferente dessa teologia, que eu coloquei um vídeo aqui, sobre isso, a teologia progressista, diferente disso, eu sou, aquele que crê, que a Bíblia, é a palavra de Deus, e que ela é, inerrante, infalível, para gerar vidas, e transformar vidas, que Deus te abençoe, e continuemos orando, pelos líderes cristãos, pelos missionários, pelos evangelistas, pelos pastores, pelos cantores também, para que eles, consigam se arrepender, e voltar, para, a vida cristã, honesta, séria, comprometida, de verdade, com os princípios, da palavra de Deus, em nome de Jesus, Amém.